Tudo brilhando, parece a ponta desse beck carburando Estou com o Guaraú, o Ivano Célula cheia, ela me rodeia Odeia as presenças, que é exclusividade Gosta de mentir, mas sem dar de verdade Para, Rafael Zé e FNP Ondeu! Olha como os caras chegam, todo pazão Tá ligado, suado que eu pago E aí? O ímpar aqui começa? Isso é batalha da leste, o bagulho vai pegar Vai bater ou vai morrer Isso é batalha da leste, o sangue que vai escorrer Vai morrer ou vai bater Ei, 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 ei Ei, ei, ei E a tranquilidade FLP, vou te bater É tudo aí, cê sabe, na minha frente já é pouco pra entender Porque eu vou falar pra cê não gritar na minha frente Além de perder o respeito, vai perder os dentes E maluco, eu já chego desse jeito O moleque chega sempre aqui com conceito É dessa forma, isso é guerra de gangue A plateia joga a vibe E você hoje joga sangue Mas assim eu vou voltando É dessa forma, você tá me encarando Até porque pra você tá complicado Os arão tá de lupa, deve tá olhando pro lado O óleo aqui na pupila, eu sou comédia Eu sei que você é abaixo da média Até porque você tá cabendo no bolso Mas eu tô tranquilo, te mata aqui sem esforço É dessa forma, eu vou inserir a inclusão Eu vou chegando, faço a improvisação Eu vou voltando e falo meu aliado A mão não tá no bolso, mas cê toma um cruzado Demorou, demorou F.L. já te mata quando vira o beat Que é no limite, cê tá ligado Que agora maluco cê rabelou No momento o F.L. ficou calado E eu nem gritou E esse comédia já gaguei show Entendeu? Cê abre a boca, cê faz o quê? Cê vai ficar parado na frente ou cê vai correr Paizão, é lógico que eu vou de caralho Isso é batalha de sangue Que é carinho, vai pro spa Entendeu? É desse jeito que eu continuo F.L. sempre tumultu Tá ligado que no momento que F.L. tá no me canso Enquanto você sobe, sabe que eu tumultu Eu somo, duplico, o que você faz Eu vou te mostrar que agora eu sou eficaz Tira, tira a borra dos meus dentes Com o F.L. cá no bolso, eu entro filme de lente Desculpe Aí, barulho quem gostou das imagens de Rafael Z Barulho quem gostou das imagens de F.L. P F.L. P 1 a 0 e quem terminou Bem cinqueado Testarante Deixa eu ver se você vai Fechou Me força boa aí, levanta pra aí Prechou Pro Prechou Pro 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 Uou, 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 uou Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver E o que vai ser, quero ver, quero ver, quero ver Demorou, demorou Bata ele, bata ele, caralho Rafael Zé, ó, dá ponte pra cá O mundo é diferente, eu vou te explicar que a leste é chapa quente Você quer chegar, quer folgar, por isso o KFL agora vai te pôr no seu lugar E quando eu me marco, cê vai falar que eu sou foda Cê vai falar que eu bato em todos moda Quer chegar na casa e colocar o pé no sofá Vai sair só o pô, tô cantando em cadeira de roda Pouca, comigo aqui é deste jeito Vai ligado o KFL e domina no peito Eu te juro com respeito Vai no respeito, os MC que na rima sobem defeito Eu não vi efeito Tá ligado eu dando desse jeito Eu vou te explicar, eu tumo o tu Fiquei na rua, sabe que eu sumo Bastei na radial, zero KMC, anota enquanto anulo Entendeu? É esse jeito, eu sou inteligente Eu não olho na sua bolota, cê não vale a lente Tranquilidade, trutão, eu vou ter que te explicar Na minha frente o FLP aqui veio chegar De verdade, camarada, melhor pisar no freio Porque de valentão o cemitério tá cheio Certo, trutão, agora eu vou ter a calma Truta, por quê? Hoje eu vou lutar sua alma Não vou pro style, hoje cê tá sem sorte Porrada, morval, aqui é meu esporte Então, já era, cê não arruma Sem maldade, eu não sou da sua turma E hoje, eu já vou aqui montando E é dessa forma, agora já vou mandando Porque, cê falou, aqui várias fitas Cê acha dessa forma que você desacredita? Eu anotei a placa, rimão Rimão, isso eu não faço A placa eu não anoto, sua placa eu amasso Será? Será? Vamos rapidamente, barulho quem gostou das rimas de FLP Legal Barulho quem gostou das rimas de Rafael Zé Só isso Quem quer ter ser um lado de grito O quê? Eu, eu, eu Dez verso Vem assim, família Seja você mesmo, não importa o que vão dizer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não importa o que você passa Sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem 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 Aê, trutão Cê sabe que agora eu vou chegando Você falou de lente rimando Eu tô te matando E nessa parada Hoje não se surpreenda Precisa de lente mesmo No seu olho tem uma venda Tanto faz Ele pode tão até vermelho Cê tá ligado que é fiel e me é fedelho Entendeu? Porque eu tô pronto pra guerra Antes valente no cemitério Porque é comédia na terra É, com certeza do que comédia na terra Só que tem muito verme que vive na guerra Até porque ele é truta Olha a mim pra cena É vermes e leões do mesmo ecossistema Quem tá no sistema aqui é você Eu tô contra eles que eu sou FLP Entendeu? Por isso agora cê vira meu filho Não entra para a guerra Não sabe apertar o gatilho Não, camarada Eu não tô no sistema Eu tô correndo atrás Resolvo meus problemas Até porque ele é truta Minha vida é meu paraíso O meu sistema é um dragão Cheio de sorrindo Tá bom parceiro É nessa que eu fico fruto Cê tá achando o que? Que é fala que eu te escuto? Ostrupão Rima que vai além No começo história triste História triste geral tem Não é fala que eu te escuto Aqui sou arrombado Mas se eu tô falando Você apoia calado Certo? Hoje nós chega de pista De verdade nós que mostra Que que chega e improvisa Apanho calado Essa é sua notícia Qual a diferença de você para a polícia? Fala pra mim Cê não vem do quinto É normal mesmo Calar e bater nesses pretos Eu não sou polícia Não faço opressão Eu tô te batendo Com um mic na minha mão Aê Que bom no CP potente Eu não preciso de arma Versão é suficiente Versão é suficiente Não falou de guerra Por isso nas suas papelas Palavras você se enterra Cê tá ligado Que eu sempre jogo raro Você é a polícia Quero que se foda Junto com o Bolsonaro Eita Só que eu dei o Bolsonaro Faz barulho aí Rapidão Tô no bagulho Aê Barulho quem gostou Das rimas de Rafael Zeó Rafael Zeó Para a próxima fase Certo barulho Para a FLT Possa admitir Que cê é quente Mas no peito Só tem espaço Para as correntes O tipo que brilha Não que tira a liberdade Fico inveja tudo Sem nem saber Da metade Nós é raridade Igual as peças No cabide Alvo de comentar